Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Aqui juntos vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, o irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo aquelas que constam do livro Reportagens de Alentúmulo, livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos o programa de hoje, vamos aos nossos avisos, lembrando aos amigos sobre o site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.am.br e lá temos os últimos programas que foram ao ar, temos informações sobre o Clube da Fraternidade, como colaborar para manter a nossa Rádio Rio de Janeiro no ar e também lembrar aos amigos do Facebook do programa, Programa Escuta que aí vem história. Lá postamos o último programa que foi ao ar em vídeo da semana anterior, que foi pelo áudio na rádio. Então toda semana postamos o vídeo da semana anterior do áudio, que está indo ao ar nas ondas 1400 AM. E a nossa história de hoje, não podemos nos atrasar, porque as histórias deste livro são grandes. Estamos vendo então, e vamos ver hoje, a história de número 3 do livro Reportagens de Alentúmulo. O título dessa história é a vidência esquecida. Vidência é o dom mediúnico de ver espíritos. Mas vidência também é o dom de ver. Nós somos videntes. Existem os que são deficientes visuais e os videntes. Para os que têm esse problema visual de ver e enxergar, aqueles que enxergam são chamados videntes. Então existe a vidência e a vidência. A vidência material e a vidência espiritual. Nós espíritas estamos sempre muito ligados ao conceito de vidência como um tipo de mediunidade. Mas a história nos conta então sobre a vidência esquecida. É uma história que é uma lição de vida e com certeza para todos nós. Vamos lá então saber sobre Benício Fernandes. Benício Fernandes, espírita, trabalhador de uma casa espírita. Vamos lá ver o a que prende as preocupações e as angústias do nosso Benício Fernandes. Conta-nos Humberto de Campos. Benício Fernandes era assíduo frequentador de um grupo espírita, mas nunca escondia a enorme contrariedade por não participar da visão direta dos quadros movimentados da esfera invisível. Ou seja, ele não tinha o dom da vidência espiritual e se lamentava profundamente por isso. Desejava ardentemente os dons mediúnicos mais avançados. Fazia inúmeros exercícios para obtê-los. Iniciavam-se os trabalhos habituais e lá estava o nosso amigo em profunda concentração, ansioso por surpreender as visões reveladoras. Tudo, porém, em torno de seu mundo sensorial era expectativa e silêncio. Ou seja, nada percebia do mundo espiritual. Terminada a reunião, ouvia valendo, ou desculpe, velando a própria mágoa, certas descrições de alguns companheiros. Este observara a presença de espíritos amigos, aquele contemplara maravilhoso quadro simbólico. Falava-se de mensagens, de painéis, luzes, entrevistas, tudo o que os encarnados percebiam, porque tinham esse sentido espiritual que acontecia no mundo espiritual. Dentre os visitantes comuns de passagem pelo grupo, surgiam preciosos casos de fatos vividos. Havia sempre alguém a comentar um acontecimento inesquecível, de sabor doutrinário, ocorrido no seio da família. Benício não conseguia disfarçar a inveja e o desgosto, e despedia-se quase bruscamente, nervoso, fisionomia estranha e taciturna, ou seja, fechada, sério, para entregar-se em casa a pensamentos angustiosos. Por que razão não conseguia perceber as manifestações do mundo espiritual? Seria justo acompanhar o esforço dos companheiros, quando a seu ver se sentia desatendido em suas necessidades? Ou seja, queria porque queria. A coisa ia assumindo o caráter de terrível obsessão. Nosso amigo não mais ocultava o mal-estar íntimo. Se alguém, depois de uma prece, o interrogava sobre as observações próprias, esclarecia em tom ríspido. Nada vi, nada sinto. Acredito que sou uma pedra. Aquelas atitudes revelavam profunda desesperação aos companheiros preocupados. Estavam lá, não é? Preocupados com Benício. A situação agravava-se cada vez mais, quando, uma noite, Benício sonhou que aportava ao mundo espiritual, convocado por um amigo, claro, desencarnado, desejoso de receber suas notícias diretas. Mentor querendo saber como é que ia Benício na sua encarnação. Claro que eles sabem, mas isso tudo faz parte desse atendimento fraterno, em que muitas e muitas vezes não nos lembramos, mas somos beneficiados também com essa assistência. Lá no mundo espiritual, durante a noite, em desdobramento do sono físico, que era o que estava acontecendo aqui com o nosso Benício. Na paisagem, continua a nos contar Humberto de Campos, na paisagem de intraduzível beleza, o desvelado mentor abraçou-o e cogitou das suas amarguras. Ou seja, perguntou como ele estava, não é? Por que estava tão amargurado? O pobre homem estava deslumbrado com o que via, sem encontrar meio de expressar a sensação de alegria que lhe ia na alma. Todavia, respondeu sem hesitação. Meu grande benfeitor, não me posso queixar das minhas lutas terrenas, mas não devo ocultar minha grande mágoa. A respeitável entidade fez um gesto interrogativo, enquanto Benício continuava. Desgraçadamente para mim, embora participe dos esforços de uma nobre agremiação de estudos evangélicos, nunca vi os espíritos. Então, o venerando, o venerando amigo, gentilmente respondeu a ele, perguntando, não estás com a luta temporária da cegueira, pois não? Não estás. Esqueces acaso que teu plano de trabalho está igualmente povoado de espíritos, em diversos graus da ascensão evolutiva, esse plano de trabalho é o plano de trabalho encarnado. Sim, somos espíritos, não somos? Encarnados. E nos vemos uns aos outros diariamente, porque temos corpos físicos de carne que revestem, no momento, a nossa expressão no plano físico, como, claro, espíritos encarnados. E continua o mentor a falar com Benício. Crês, por ventura, que os habitantes da Terra sejam personalidades estranhas à comunidade universal? Ou seja, os encarnados não são espíritos? Benício Fernandes experimentou o imenso choque. Aquela interpretação inesperada lhe desnorteava os pensamentos. Como desejasse retificar o engano de suas cogitações, ou seja, ele quis consertar, ele não se expressou muito bem, pensou ele, acentuou com algum desapontamento. Sinto ânsia ardente de contemplar os espíritos protetores, beijar-lhes as mãos todos os dias, manifestando-lhes meu reconhecimento. E ele, de novo, o mentor, perguntou, solícito, Esqueceste tua velha mãezinha? Há quanto tempo não te recordas de orar com ela, beijando-lhe as mãos carinhosas? Acreditas, talvez, que os cabelos brancos dispensam os carinhos? E o teu tio, esgotado nos trabalhos mais grosseiros do mundo, por ajudar tua mãe na viúvez? Esqueceste, Benício, esses espíritos protetores da tua vida? O discípulo da terra experimentou o frio cortante na alma. No entanto, prosseguiu. Compreendo, mas não me posso furtar ao desejo de entrar em contato com as nobres entidades que nos dirigem às tarefas, e conhecer-lhes os superiores desígnios. De novo, o benfeitor interrogou. Não recordas teu chefe de trabalho diário? Ele é um bom espírito dirigente. Supões que a tua oficina e a sua administração estivessem no mundo a esmo? Ou seja, aleatoriamente, jogados assim? Não desdenhes, não desdenhes, continua o mentor, a possibilidade de integrar os elevados programas de ação do teu diretor de trabalhos terrestres. Auxilia-o com a boa vontade sincera. Antes de examinar-lhe as decisões, com tons de crítica, como costumas fazer, procura algum meio de contribuir com teu esforço, honrando-lhe os propósitos. E como o interlocutor estivesse agora profundamente emocionado, o amoroso mensageiro continuou, quer dizer, enfim, Benício começou a ficar tocado com o que estava ouvindo. E então, seu mentor continuou a dizer, esqueceste os diretores da instituição doutrinária espírita onde buscas benefícios? Aqueles irmãos, muitas vezes, são caluniados e incompreendidos. Considera-lhes os sacrifícios. Quase sempre sofrem os ataques da malícia humana e necessitam de companheiros abnegados para a obra generosa de suas fundações fraternais. É justo que não sejas apenas mero sócio contribuinte de despesas materiais e sim participante ativo do trabalho evangélico, isto é, sincero sócio de Jesus Cristo. O aprendiz da terra, o nosso Benício, sentia-se extremamente envergonhado. Suas ideias modificavam-se em ritmo vertiginoso. Entretanto, na sua afeição de homem do mundo, pouco inclinado a ceder das próprias opiniões, respondeu em tom de mágoa. Sim, meu bondoso amigo, reconheço a justiça e a grandeza das vossas observações. Entretanto, nas minhas atividades terrenas, queria ver pelo menos algum espírito sofredor, alguma entidade necessitada ou ignorante. Valendo-se da pausa que se fizer espontânea com os derradeiros argumentos, os últimos argumentos, o carinhoso emissário voltou a dizer almas desalentadas entre feridas e angústias, seres necessitados de assistência e de luz, não te lembras mais dos filhinhos que o céu te concedeu? Benício, penetras cegamente os portais da tua instituição ao ponto de não veres os enfermos e derrotados da sorte que ali procuram o socorro do evangelho de Jesus Cristo? Nunca viste os que se aproximam da fonte das bênçãos tomados de intenções mesquinhas e criminosas, terríveis obsessores dos operários fiéis? todos esses encarnados, não é? Benício agora estava paralisado, demonstrando haver finalmente compreendido. Andas assim, Benício, tão esquecido da vidência preciosa que Deus te confiou? Prosseguia o mentor espiritual solicitante. se ainda não pudeste contemplar os espíritos benfeitores ou malfeitores que te rodeiam na terra, como queres conhecer e classificar as potências do céu? Volta para casa e procura ver. Nesse instante, Benício sentiu-se perturbado pela explosão de um ruído imenso. Era o despertador que o despertava. Acordou esfregando os olhos e preparou-se para tomar o trem suburbano dentro de alguns minutos. Nessa manhã, Benício Fernandes levantou-se, tomou o café, abraçou mais afetuosamente a esposa e os filhinhos. Cada coisa da sua modesta habitação apresentava agora aos seus olhos uma expressão diferente e mais preciosa. Antes de sair, foi beijar as mãos de sua mãe paralítica, o que há muito tempo não fazia. Perguntou pelo velho tio que saíra mais cedo e engolfado, ou seja, pleno em grandiosos pensamentos. Dirigiu-se para o trabalho meditando na providência divina que lhe havia permitido receber uma lição para o resto da sua vida. Essa história, com certeza, do nosso Benício Fernandes, que fala da vidência esquecida, é uma lição para todos nós, uma lição, como bem diz Humberto de Campos, para toda a vida. Temos o dom da vidência, vemos os espíritos em todos os momentos, porque tantos e tantos irmãos de humanidade estão como nós agora, encarnados, passando pelo seu período, ou pelo nosso, de provas e de expiações. temos sim uma nuvem de testemunhas, espíritos desencarnados que já saíram daqui e estão aguardando na erraticidade para retornarem à próxima encarnação. Imaginemos se víssemos os espíritos, ora, porque já lidar com os encarnados já tanto nos perturba se víssemos os de cá e os de lá. Mas não vamos esquecer que embora não vejamos, a maioria de nós, alguns sabemos, alguns veem, mas como disse aqui o nosso Benício, a maioria de nós tem aquela mediunidade de pedra, não é? Que não vê, não sente, não escuta, não de forma ostensiva, mas nós sabemos que estamos em contínuo contato com o mundo espiritual através da nossa mente, dos nossos pensamentos, a depender, claro, da nossa sintonia para sabermos com que tipo de espírito estamos nos ligando neste momento. Se estamos alterados em estados mentais e emocionais negativos, não é boa a ligação, por isso, vamos lembrar que Jesus nos dizia para que vigiássemos, vigiemos, não é? Para que vigiemos, não vigiássemos, porque precisamos, sim, vigiar, então para que vigiemos e oremos a fim de que não caiamos em tentação, não caiamos em nossas fraquezas, temos que estar atentos à qualidade dos nossos pensamentos, vejamos que ao despertar, ele passou a ver tudo diferente à sua volta, e no entanto a capacidade de enxergar dos seus olhos físicos era a mesma, mas a qualidade do seu olhar mudou com a orientação que recebeu e por ter se permitido aproveitar aquela orientação, Jesus dizia também que aquele que tem olhos que veja e quem tem ouvidos que ouça, mas de novo não são olhos e ouvidos da carne, são os olhos e os ouvidos do entendimento maior, do entendimento, ele se permitiu entender o que o mentor estava explicando até porque ele tinha boas intenções, era um coração inclinado ao bem, mas estava ali com seus equívocos, quem de nós não, não é? Todos nós estamos também com nossos equívocos, mas predispostos a melhorar e isso é muito bom. Então, tomemos atenção com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque são os termômetros que mais do que termômetros, são as tomadas, melhor ainda, são as tomadas que vão nos ligar aos espíritos, são tomadas como aqui, ou faixas de tomadas de frequência do nosso rádio, do AM, do FM, os bons espíritos estão numa faixa, os espíritos perturbados em outra, precisamos estar em faixas elevadas a fim de nos conectarmos a pensamentos elevados dos bons espíritos, senão estaremos com a nossa perturbação, somando com a perturbação dos espíritos perturbados e de novo, encarnados ou desencarnados, porque é claro que existem também na carne os espíritos encarnados, equilibrados, positivos, e os encarnados desequilibrados, negativos, e podemos estar, porque somos ainda muito influenciados, influenciáveis, mas também influenciadores, termos atenção à qualidade que desejamos e buscarmos com muito esforço, porque podemos tender a nos irritar, mas não queremos, então vamos fazer aquele esforço de nos mantermos na calma, na confiança, na fé, no bom ânimo, usando os nossos olhos para vermos, vermos o que nos cerca na carne e vermos além, e isso nos favorece a abençoada doutrina espírita, e o que fazer vendo além, isso nos favorece o evangelho de Jesus, vamos amar próximo, como gostaríamos de ser amados, assim estaremos naturalmente amando a Deus, estamos então garantindo um bom caminho para as nossas realizações, que nosso Mestre Amado Jesus possa continuar abençoando a nossa jornada, estejamos atentos queridos amigos, e que Jesus continue conosco e nós com ele, na próxima semana estaremos aqui de novo com mais uma história do livro Reportagens de Alentúmulo, no nosso programa Escuta Que Aí Vem História Até Lá, Muita Paz a Todos Tchau,